Na missa de envio, o bispo Dom Wilson Basso faz o convite para o 5º Encontro Estadual de Base da Pastoral da Juventude e abençoa todos os jovens. Para esse encontro estadual de base, que reunirá 600 jovens de todo o Maranhão. Primeira vez sediada em Caxias, o evento será realizado nos dias 17 a 19 de julho, esperado um público bem grande de todas as dioceses de São Luís, Brejo, Pinheiro, Vianas, Edoca, Caxias, Corotar, Bacabal, Grajaú, Balsas, Imperatriz e Carolina, representando toda a Pastoral da Juventude presente nos 217 municípios do Maranhão. O encontro é exclusivo para os jovens da Pastoral da Juventude, então essas inscrições já foram feitas e as famílias já estão à espera desses jovens para acolhê-los nesses três dias. As atividades serão em locais abertos e fechados, entre eles Igreja Catedral e Ginásio Poliesportivo Mundico Santos, no bairro Nova Caxias. Haverá missas, shows musicais, plenárias, entre outras atividades. O evento contará com a presença de lideranças nacionais da Pastoral da Juventude, a lei do cantor Zavicente, de Fortaleza, Ceará. É um momento onde a juventude se encontra para partilhar sonhos, para partilhar utopias, para refletir, em especial neste ano, sobre a sua participação social. Aplausos 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 Aplausos